Subiu, lá em cima, tá vendo? Lá em cima! Sabe o que que tá lá em cima? Olha só, o preço do giló. Em setembro a caixa custava 50 reais, agora tá 100. E tem gente comprando, sabe a quanto? A mais de 10 reais. Aí você pensa, ah, mas foi só o giló, já era amargoso, agora amargou mais um cadinho. Não, a vagem, em setembro, custava 40 reais a caixa. Agora tá 120. E quanto será que tá no mercado? Mais do que ninguém, a dona Maria sabe o preço. E conta uma coisa, quanto que tá o giló aqui na sua barraca? Tô vendendo a 12 reais o quilo. O quê? Não, repete. É 12 reais o quilo. 12? É, paguei 120 a caixa. Ela não é a vilã não, ela também é a mocinha sofrendo as consequências. A senhora comprou a quanto? Eu paguei 120 a caixa. E a vagem, ela tá vendendo a quanto? A vagem, hoje, ela pagou 140. Tô vendendo 200 gramas por 5 reais. Pacote. É pacote. E vem cá, o que mais que subiu aqui na sua banca? O limão, o chuchu e o giló e o quiabo tá indo também, né? Inclusive, a informação que a gente tem é que todo esse aumento nas verduras é devido à seca, a enchiagem. Mais de 100 dias aqui em Goiás. E ainda tivemos que fazer aí uma medida de contenção pra poder poupar a água do meia-ponte. Não tava podendo nem irrigar a plantação durante o dia. Era apenas à noite. E a conta agora chega? A conta agora chega. Até lá em casa a conta chegou alta também. Enquanto eu economizou. 150 reais. O chuchu? Hoje. E como que esses aumentos chegaram aí para o consumidor? Pesou, aumentou, toda hora aumenta, né? Mas, infelizmente, nós somos reféns da situação, né? Sentiu o peso aí do preço? Tá pesado, né? E o dinheiro tá difícil de conseguir, né? As coisas vão ficando mais caras. A SEAS vai tomar alguma medida pra dar uma baixada nos preços? Porque senão vai começar a perder produtos. Não, não tem como. Aí nós estamos totalmente na dependência do fator climático. Voltando a estabelecer aí um período agora de chuva, uma temperatura mais amena e uma umidade mais alta, aí sim vai ser restabelecido de forma natural.